Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação é o momento em que nós paramos para escutar a palavra de Deus e que nós procuramos sempre colocar em prática aquilo que nós escutamos. O apóstolo Tiago nos exorta justamente assim, sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. É assim que queremos ser, homens e mulheres comprometidos em colocar em prática aquilo que nos diz a Sagrada Escritura. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos mais uma vez com honestidade abrir espaço em nosso ser e permitir que a palavra de Deus nos ilumine, nos encoraje, nos ajude a olhar para frente com esperança e com todas as nossas forças, procuremos realizar a vontade de Deus. Não tenhamos medo, Deus está conosco e a sua palavra nos fortalece. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe, então, a quantia de trinta moedas de prata e, a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu Ide à cidade, à casa de alguém, e dizei-lhe O mestre diz O meu tempo está próximo Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os doze E, enquanto comiam, disse-lhes Em verdade vos digo, que um de vós me entregará Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe Acaso sou eu o Senhor? Ele respondeu O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem for entregue Melhor seria para aquele homem não ter nascido Então Judas, seu traidor, perguntou Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe Tu o disseste Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu irmão e minha irmã Para nos ambientar liturgicamente Este trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir Ilumina a celebração da quarta-feira santa O dia de hoje Estamos dentro desta grande semana da nossa fé Portanto, procuremos compreender bem O significado da palavra de Deus que nós terminamos de ouvir Ontem, já havíamos escutado este anúncio Da traição de Judas Um dos companheiros de Jesus E hoje o Evangelho continua reafirmando E de modo muito mais concreto Como que Judas tramou a traição de Jesus Vamos com muita atenção Fazer a nossa reflexão À luz desse trecho do Evangelho que ouvimos O Evangelho começa dizendo que um dos doze Portanto, era um companheiro, um amigo Que caminhava com Jesus Durante um longo tempo Que estava junto com ele Que havia vivenciado Todos os sinais realizados por Jesus Em favor daqueles que sofrem Que havia escutado todos os ensinamentos de Jesus Era discípulo de Jesus Estava com ele já há algum tempo Portanto, um dos doze Um amigo próximo de Jesus Judas Iscariotes Foi até o chefe dos sacerdotes E disse O que me dareis se eu o entregar? Judas faz barganha para entregar Jesus Isso a troca de prata De dinheiro E é interessante porque o Evangelho diz que Fixaram-lhe então a quantia de trinta moedas de pratas Por trinta moedas de prata Judas entrega a Jesus Segundo dizem os estudiosos Esta quantidade, trinta moedas de prata Refere-se ao valor Que se dava antigamente por um escravo Era o valor que se vendia a um escravo E é assim Que Judas faz barganha com seu mestre Com Jesus Por trinta moedas de prata Ele o entrega Por muito pouco Judas trai o seu ideal Por isso, meu irmão e minha irmã À luz disso tudo Nós também devemos nos perguntar Será que nós também, muitas vezes Por pouco Não trocamos o nosso ideal? Não mudamos o nosso ideal? Será que muitas vezes, assim como Judas A gente não deixa O nosso projeto inicial Para abraçar Por causa De barganha por dinheiro Um outro ideal Desviando do caminho Esta interpelação deve ser feita Por cada um de nós Não trocamos também O nosso ideal por muito pouco Assim como fez Judas Que trocou o seu ideal Em troca de trinta moedas De prata Para entregar Jesus O seu mestre Nas mãos dos poderosos Daquele tempo E aí diz o Evangelho A partir disso Ele procurava uma oportunidade Para entregá-lo A gente lembra aqui Quando o Evangelho fala Que Judas esperava Uma oportunidade Para entregar Jesus Daquilo que o diabo disse Lá no início do Evangelho Quando Jesus foi tentado No deserto Eu vou Mas no momento oportuno Eu voltarei Então parece que agora Em Judas O diabo procura O momento oportuno Para voltar Para a prova Final Então é interessante Fazer esta ligação Com o início do Evangelho O tempo oportuno Que o diabo esperava Para voltar E encontra aqui Nesta abertura De Judas Que traiu O seu ideal E depois o Evangelho Vai dizer Deixe-te cuidado Em preparar A ceia Para que Jesus Pudesse celebrar Com os seus discípulos Com os seus amigos Eles vão à frente Na cidade Prepara tudo Para que pudessem Celebrar a ceia Noutra passagem Diz que Jesus desejou Ardentemente Celebrar esta ceia Com os seus amigos Está sentado Com os seus amigos Para a ceia derradeira É a sua despedida E ali É o momento Em que ele transmite Os seus ensinamentos Mais importantes No entanto Na mesa com Jesus Está aquele Que deve entregá-lo Nas mãos Dos sumos sacerdotes Por isso Em seguida O Evangelho Vai dizer Ao cair da tarde Ele pôs-se à mesa Com os doze Volta mais uma vez Jesus à mesa A mesa Como elemento De inclusão Mesmo Jesus Sabendo Que um deles Iria entregá-lo Mas Jesus Não o exclui Por amor Sem limites Jesus o acolhe Nesta refeição Onde reparte O pão Com os seus amigos Portanto Ao cair da tarde E esta Imagem Também da tarde É muito importante Porque representa Justamente Esta escuridão Símbolo Da ausência De Deus Que é justamente A situação Do coração De Judas Pôs-se à mesa Com os doze Enquanto comiam Disse-lhes Em verdade Vos digo Um de vós Me entregará Me entregará E isso causou tristeza No coração Dos outros discípulos Que se perguntavam Quem seria Que deveria De entregar Jesus Na mão Dos poderosos Cada um Se perguntava Acaso sou eu E a resposta De Jesus É interessante Aquele que come Comigo Que põe a mão No prato Esse Me entregará Comer no mesmo Prato Antigamente Era símbolo Da intimidade Da comunhão De amor E o evangelho Está querendo dizer Justamente isto Aquele que cria Uma intimidade Com Jesus É este Que o trai E certamente Esta é a dor Mais profunda De Jesus E é justamente aí Com a traição De Judas Que começa A sua paixão O seu sofrimento A sua entrega Um dos seus amigos O trai O entrega Muda o seu ideal Por causa De trinta moedas De prata E o evangelho Continua dizendo Com efeito O filho do homem Vai conforme Está escrito A seu respeito Vai ser entregue Conforme está escrito Mas ai daquele homem Por quem o filho do homem For entregue Melhor seria Para aquele homem Não ter nascido Portanto Trair Jesus É uma situação Terrível Porque nos coloca Profundamente Na ausência De Deus E o evangelho Conclui Com esta pergunta De Judas O traidor Porventura Sou eu Mestre E Jesus respondeu Tu O disseste Portanto Portanto Meu irmão E minha irmã Neste evangelho Que mostra A trama De Judas Contra Jesus E o anúncio Da sua traição Nos perguntemos Se nós também Não estamos Traindo O nosso ideal Por pouca coisa Que o evangelho Nos provoque A sermos Fieis a Jesus Até o fim Um dos amigos De Jesus Um daqueles Que tinha intimidade Com o mestre Que se sentava À mesma mesa Que repartia Do mesmo pão O traiu Por muito pouco E nós A luz deste evangelho Queremos pedir Ao Pai Eterno Em oração Fidelidade Para que também nós Não traiamos O nosso ideal Por pouca coisa Por isso Rezemos ao Pai Eterno Pedindo a graça Da fortaleza Para sermos fiéis Até o fim Pai Eterno Te pedimos No dia de hoje Um dia tão especial Quando vemos O amor sem limites De Jesus Que se senta À mesa Com os seus discípulos Para tomar a refeição Ajuda-nos A ser fiéis A Jesus Até o fim Sem voltar atrás E sem trair Os nossos ideais Ilumina-nos Com o Teu Espírito Para sermos fiéis Até as últimas Consequências Assim seja Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso 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 Obrigado.